Confira agora os bastidores da solenidade de honra ao mérito e título cidadania honorária da Câmara Municipal e uma entrevista exclusiva com o presidente reeleito do Democrata, Renato Paiva. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O Câmara Informa chega para trazer informações e repercutir acontecimentos importantes do Legislativo e da cidade. Na última semana, a Câmara Municipal homenageou autoridades, ativistas e membros da sociedade civil na solenidade de honra ao mérito e diploma de mérito. O encontro homenageou 112 pessoas. Um título de virtude dado a pessoas ou organizações que atingiram o reconhecimento público das suas autoridades. Ou uma honraria a pessoas que não nasceram no município, mas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico. Definições dadas aos condecorados com diploma de honra ao mérito e de cidadania honorária que foram homenageados pelos vereadores da Câmara Municipal de Sete Lagoas na última sexta-feira em uma cerimônia no Clube Náutico. Ao todo, foram 112 homenageados. Cada vereador pôde escolher seis pessoas. Três para receber o título de cidadão honorário e mais três para receber a condecoração de honra ao mérito. As indicações foram votadas e aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal. Os demais foram designados em conjunto pela mesa diretora e pelo vereador Ismael, líder do prefeito na Câmara. O presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valassi, ressaltou a satisfação em poder reconhecer o trabalho e a participação social dos indicados. Na realidade, hoje é um dia de muita alegria. A Câmara, que representa o povo da nossa cidade, é um momento de reconhecimento dos relevantes serviços prestados, tanto por empresas, pessoas físicas e jurídicas, que de certa forma fizeram uma diferença muito grande no desenvolvimento econômico, social e político de Sete Lagoas. Então, portanto, esse é o momento que Sete Lagoas abraça essas pessoas, os reconhecem como Sete Lagoano, traz para perto e dizem para eles, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. A cerimônia contou com a presença de representantes dos movimentos feminista, LGBT, QIAPN+, defesa dos animais e religioso, além de líderes de associações de bairros, empresários e autoridades de diferentes denominações religiosas e dos poderes judiciário e executivo. Primeiramente, essa reunião solene que está acontecendo hoje, promovida pela Câmara Municipal de Sete Lagoas, eu falo que ser convidado para participar é muito gratificante, porque aqui hoje vão ser homenageadas seis pessoas que os vereadores escolheram. E eu tenho certeza da dificuldade que é para um vereador escolher dentro do seu ciclo de amizade, dentro de tantas pessoas que de alguma maneira fazem essa economia acontecer, que fazem essa cidade acontecer. Reconhecido nas duas modalidades, o delegado regional, doutor Alexandre Viana Correia, agradeceu pelos títulos concedidos pelos vereadores José de Deus e Rodrigo Braga. Fiquei muito feliz com a homenagem, não só pelo reconhecimento do trabalho frente à Polícia Civil, mas também agora tive a felicidade de me tornar um cidadão setilagoano, né? Estou aqui há mais de 20 anos na cidade, tenho filhas de setilagoas e agora também sou um setilagoano. Estou muito feliz com a homenagem pelo trabalho e com a cidadania, né? Não há, assim, palavras para descrever. Muito feliz com essa homenagem. O evento foi também uma oportunidade para fechar o ano de 2023 e projetar as expectativas para 2024. Na realidade, nós conseguimos fazer aqui, nesse ano, na Câmara Municipal, uma grande transformação, principalmente no que a gente diz respeito ao nosso direcionamento estratégico para 10 anos. Foi implementado por nós. Implementamos também o programa de estágio na Câmara Municipal, vamos fazer o concurso público, temos uma nova estrutura organizacional e também um novo plano de carreira, cargos e vencimento. Enfim, foi um ano muito produtivo. Fizemos acontecer tudo isso graças ao apoio e ao trabalho da nossa equipe, dos nossos colaboradores, que conosco abraçaram de corpo e alma esse desiderato, os nossos projetos. Eu quero aqui, de antemão, também agradecê-los por tudo que eles puderam fazer para que a gente pudesse acontecer e trazer de forma concreta os nossos objetivos. O Tom Festivo encerra um ano desafiador e introduz um outro, que será de mais trabalho e nova disputa eleitoral. Veja agora como foi a repercussão do evento entre os vereadores. A noite de entregas das titulações foi marcada pelo reconhecimento, emoções e gratidão. Para escolher os homenageados, os parlamentares utilizaram os mais variados critérios, mantendo a coerência com as suas bandeiras levantadas na casa. O vereador Heraldo da Saúde, por exemplo, reverenciou entre os homenageados o médico e cientista Dr. Gilmar Reis. Eu quero falar aqui um pouquinho do Heraldo dar esse diploma para todas essas pessoas, que nós temos um carinho especial e a gente não poderia deixar de estar homenageando todos esses companheiros que estão conosco aí no dia a dia, não poderia deixar. Então, todos merecidamente. Parabéns, parabéns ao nosso presidente por essa festa maravilhosa. Uma das vozes das associações comercial e industrial da cidade, Heloísa Frois, valorizou a importância de empresas que geram emprego e renda ao município. As entidades de classe que eu escolhi para homenagear esse ano, elas são responsáveis por todo o desenvolvimento ordenado do município de Sete Lagoas. São voluntários, todos eles, tanto da CI, quanto da CDL, quanto do AI Eventos, e eles primam, o objetivo deles é trazer mais comércio organizado no município, evento que gere emprego e renda na cidade. Homenageadas pelo vereador Ismael Soares, a ativista pela causa animal Bianca Letícia de Abreu Alves e a servidora pública Michelle Xavier de Paula não esconderam a satisfação de terem as suas atuações valorizadas pela casa. Eu sou Michelle, sou enfermeira, trabalho atualmente no OBS do Barreiro, eu sou de bom despacho, atualmente eu estou em Sete Lagoas, já tem cinco anos que eu venho trabalhando, desenvolvendo as atividades aqui na unidade, e assim, é uma grande honra estar aqui hoje, sendo reconhecida por cidadã mérito honorário de Sete Lagoas. Eu estou muito agradecida pelo reconhecimento, porque é um trabalho muito árduo, que a gente vem trabalhando há muitos anos, se não fosse o apoio do Ismael ultimamente, que ele está empenhado na causa, ele está ajudando, ele está promovendo políticas públicas para uma causa que foi tão abandonada por muitos e muitos anos, a gente não estaria aqui hoje, né? No nome de vocês dois, eu quero agradecer a todos os meus homenageados, agradecer a Câmara Municipal, juntamente as colegas vereadoras, que a gente tem trabalhado por Sete Lagoas, e tenha conhecido, todos eles reconhecidos pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Carol Canabrava enalteceu o protagonismo das mulheres, e apresentou como uma de suas homenageadas, a influenciadora e empresária Poliana Aguiar. Meu trabalho com as mulheres é exatamente esse, da voz, da força, né? A mulher entender que ela pode falar, que ela tem poder de falar, porque ela é o pescoço do lar, ela é a mãe, ela é quem educa, ela é muito responsável por tudo o que acontece no universo. A vereadora valorizou o espírito festivo dos eventos de final de ano. É bom quando a gente tem a oportunidade de fazer esses momentos festivos, né? Nessa época do final de ano, que eu acredito que é o momento que o coração fica mais aquecido, né? Então, a gente ter o poder de homenagear pessoas que estão contribuindo com a nossa cidade num momento tão especial como esse, é muito gratificante. Outra representante das mulheres na Casa Legislativa é a vereadora Marli de Luquinha. A parlamentar homenageou o coletivo feminista Várias Marias, que exerce importante atuação em benefício das mulheres em nossa cidade. O coletivo Várias Marias é um movimento muito importante, que atuam prestando serviços relevantes para a nossa sociedade, para a população de Sete Lagoas, principalmente para as mulheres vítimas de violência. Elas fazem um trabalho muito lindo, portanto, mais do que justo, reconhecer esse trabalho que elas desenvolvem em prol do nosso município. O movimento LGBTQIAPN+, foi representado nas condecorações pelo presidente do Movimento Cultural de Militância LGBTQIAPN+, Aloys Marinho. A homenagem veio das mãos do vereador Janderson Avelar. Há 20 anos aí atrás eu conheci o Loló, nos carnavais de Sete Lagoas. Quando a sigla era só LGBT, o Loló era um que estava com a bandeira. Aí defendendo todos, falando que perante a justiça somos todos iguais. Houve também quem contemplou diversos segmentos em suas homenagens. O vereador Janderson Louza foi um deles. Eu dividi aquelas pessoas que representam, que têm alguma causa específica, pessoas que são da segurança pública, da causa animal, líderes religiosos, pessoas que fazem, que têm uma relevância no nosso município e contribuem não só com as ações, mas também com o desenvolvimento. Lideranças religiosas também foram condecoradas por Ibson de Castro, o parlamentar que representa grupos da Igreja Católica na Casa Legislativa. São pessoas que fizeram a diferença na história de Sete Lagoas. A Balbita é uma senhora de idade, legião de Maria, pastoral, carcerária. Eu tive o prazer de caminhar com ela quantas vezes dentro do presídio, e ali eu via ela evangelizando, acolhendo pessoas que estão ali, com a sua liberdade restrita. Mons. Carlos, a sua história em Sete Lagoas, que eu conheço uma pessoa que eu tenho prazer de sentar para conversar. Pastor Alcides é um dos defensores da saúde na Câmara, e reforçou este propósito ao indicar representantes da área. Eles fazem parte, na realidade, de um pool. Um trabalho que eu tenho realizado, principalmente, doutor Geraldo, a clínica conecta com toda a sua composição de profissionais, bem como o pastor Girley e o Orlando Júnior. São pessoas que prestam, na realidade, serviços de alta relevância social, científica, à nossa comunidade de Sete Lagoas. O trabalho social e a atuação cotidiana foram critérios adotados pela parlamentar Silvia Regina. Uma noite tão grandiosa, uma noite tão glamurosa, que assim a gente pode homenagear as pessoas que não só fazem de vez em quando, mas que fazem diariamente. No meu caso, os meus homenageados são pessoas maravilhosas. João Evangelista falou da importância de se valorizar os novos filhos adotivos de Sete Lagoas. São pessoas que vieram de fora, de outro município, enraizaram em Sete Lagoas, pagaram seus impostos, contribuiu para o crescimento de Sete Lagoas e mereceram o título que hoje eles irão receber nessa homenagem. Para Rony do Aproximar, reconhecer pessoas que inspiram pelo exemplo é essencial. A escolha dessas pessoas foi criteriosamente no caráter ilibado que elas têm na cidade. Em segundo lugar, nós escolhemos pessoas que têm serviços prestados à população. Fraternidade. Essa é a palavra do vereador Ivan. Tem que enaltecer as pessoas que realmente contribuem com o bem-estar coletivo, com o crescimento da cidade, em especial com o crescimento fraterno. Essas pessoas, elas trazem em seu coração o bem. São pessoas que praticam o bem, são do bem, fazem o bem, ajudam, geram emprego e renda, ajudam a cidade a crescer. Não só na economia, bem como também no social, nas questões sociais. Rodrigo Braga deu visibilidade a representatividades anônimas. Eu procurei pessoas simples, que fazem trabalho simples e que muitas vezes estão em processo de invisibilidade. Pessoas que às vezes não são vistas, não são homenageadas e que não têm as devidas homenagens prestadas a elas. Então eu procurei as pessoas de projeto social, pessoas do clube de mães, professores, padres e foi maravilhoso. Uma das homenageadas de Gilson Liboreiro vem reforçar a importância da ressocialização. A Raquel também, que é diretora do CSE, e dentro daquela viés nossa, que é importante a gente acolher o privado de liberdade, para trazê-lo para a sociedade. Isso é fundamental que nós possamos executar. Para finalizar, José de Deus estendeu as homenagens de seus representantes a todos os Sete Lagoanos. Essa honraria é muito importante para que eles possam se sentir, não só eles, né? A gente quando faz uma honraria, nós pensamos em toda a população de Sete Lagoas. Se todos pudessem receber essa honraria, seria um prazer. O presidente da casa, Caio Valassi, finalizou a cerimônia em tom de gratidão. O atual presidente do Democrata foi reeleito e vai conduzir o time nos próximos três anos, ao lado de Paulo Daniel Ferreira Gonçalves. De volta ao módulo dois, um dos principais objetivos do dirigente é retornar à elite do estadual. Veja uma entrevista exclusiva com o Renato Paiva. Estamos aqui com o Renato Paiva, presidente reeleito do Democrata, clube tão importante para a história de Sete Lagoas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o histórico do clube e sobre o que o Renato tem feito no seu mandato. E, Renato, uma das principais ações que você teve à frente do Democrata foi reestabelecer a credibilidade do clube à frente dos empresários da nossa cidade. Como que foi esse processo? É isso, um abraço ao pessoal da TV Câmara, um prazer estar falando com vocês. Foi um processo demorado, relativamente demorado. Eu me lembro bem que a gente, quando ia comprar qualquer coisa em nome do Democrata, a gente tinha que chegar com dinheiro primeiro para depois levar a mercadoria e depois pedir para emitir a nota em nome do Democrata. Isso, com o tempo, o pessoal foi vendo. O trabalho era sério, era bem feito, modéstia à parte. E aí as coisas foram caminhando. Hoje, felizmente, nós temos crédito aberto, tanto em Sete Lagoas quanto fora. Antigamente a gente tinha dificuldade até para hospedar em viagens fora de Sete Lagoas. Hoje, quando sai a tabela do campeonato, o pessoal nos procura para hospedar lá. Então, isso realmente foi uma mudança muito grande. Eu costumo dizer, em resumo, que a gente não tinha crédito nenhum e hoje nós temos patrocínio de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, inclusive renovado já para o ano que vem. E uma das coisas que a gente percebeu também foi retomar esse sentimento de pertencimento do torcedor, que o clube havia perdido e a gente vê que o torcedor está cada dia mais próximo mesmo. Como que foi também esse processo? É verdade. E esse era o nosso maior desejo, né? Era aproximar novamente Sete Lagoas do democrata, né? Eu acho que aconteceu aí de como o democrata julgava no centro da cidade, depois veio para uma área teoricamente longe, houve um afastamento físico e depois houve um afastamento também das pessoas, justamente por causa do que era feito antes, né? Um trabalho que não era, vamos dizer assim, com muita credibilidade. E essa volta da credibilidade aconteceu também com o torcedor, com as pessoas que passaram a ter orgulho de novo de vestir a camisa do democrata, né? A gente anda nas ruas e vê muitas pessoas vestidas, às vezes até mais democratenses nos ambientes do que atleticano e cruzeirense. Isso é motivo de muito orgulho. E foi também construído aos poucos, né? Nós tivemos o título ano passado, que contribuiu muito para isso. Tinha mais de 12 mil pessoas aqui na arena. Infelizmente, esse ano caímos, mas eu acho que faz parte desse processo aí de maturação. E foi isso. Eu acho que também foi um processo gradativo aí. Hoje as pessoas estão com orgulho de novamente vestir a camisa do democrata. E Renato, conta um pouquinho para a gente, né? Sobre os desafios que você enfrentou aí na sua gestão à frente do clube. Os maiores desafios foram em relação ao endividamento mesmo, né? Porque atrapalhava a gente muito no dia a dia. Bloqueios de conta, corrente, né? Penhora de renda. Isso nos atrapalhava muito. E aí, em 2019, conseguimos fazer um grande acordo trabalhista, que envolveu todo o endividamento, ou praticamente todo, né? Depois nós negociamos mais alguns. Nós pagamos em torno de 2 milhões de reais de dívida trabalhista. E hoje o democrata tem a certidão negativa, o que facilitou muito o nosso trabalho. Eu acho que o maior desafio foi esse. Nós tivemos outros vários, né? Como atrair novamente parceiros, atrair o torcedor de volta. Mas esse, eu acho que foi o pontapé inicial para tudo acontecer depois. E no ano passado, a diretoria realizou também a contratação de dois atletas amplamente conhecidos, né? No cenário nacional e internacional, que foi o Jorge Henrique e o Tiago Ribeiro. Para a próxima temporada, a intenção é continuar nesse caminho. E o que você pode contar aí para a gente de novo, que vem por aí, para animar o torcedor? Não, para a próxima temporada nós não vamos fazer isso. Eu acho que não foi uma experiência muito bem sucedida, né? Nada contra as pessoas, mas não deu encaixe, a coisa não funcionou. E para o ano que vem a ideia é contar mais com jovens mesmo, com jogadores acostumados ao módulo 2, né? Que é o campeonato que nós vamos disputar. Nós vamos mudar um pouco a linha aí, não vai ter mais medalhão não, se Deus quiser. E a prefeitura doou um lote, né? Para o clube, para ser usado em uma campanha de arrecadação. E vocês já sabem como que isso vai ser feito? Como que você pode contar para a gente que vocês têm essa previsão? Na verdade, foi o empreendedor do residencial Antares, através do Duílio, doou para a gente esse lote, né? Para o Democrata. E a nossa ideia é fazer algum tipo de arrecadação, uma festa, uma rifa, ou as duas coisas juntas, para que a gente consiga multiplicar. E fazer, a exemplo do que fez aí o Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Uma ação entre amigos. Acho que a nossa ideia é fazer mais ou menos isso aí, porque deu certo lá. E espero que dê certo aqui também no Democrata. Bom, muito obrigada, Renato. A gente segue na torcida aí pelo Democrata, para que o clube continue crescendo em outros parâmetros e sendo história para Sete Lagoas. Nós que agradecemos. Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer muito a Câmara Municipal, que tem nos dado todo o apoio. O Executivo também municipal. Agora mesmo está sendo votada uma lei, está sendo aprovada, se Deus quiser, uma lei na Câmara, que cede um terreno, a Prefeitura cede um terreno para que o Democrata construa um centro de treinamentos, construa um campus e estrutura para poder treinar aqui na antiga Fazenda das Melancias. Então, isso tudo com o apoio do Executivo, do Legislativo. Tivemos, na semana passada, aprovada uma lei muito importante que fez com que a gente pudesse parcelar nossos tributos. O Democrata devia muito, outros clubes também devem. Nós tivemos uma anistia específica para os clubes de futebol e vamos poder parcelar nossos débitos em 30 anos. Isso tudo graças a um esforço conjunto aí do nosso, com o Executivo e o Legislativo. Quero aproveitar para agradecer a todos eles, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sucesso para todo mundo e que Deus nos abençoe em 2024. Amém. Muito obrigada. Informa Cidade fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho